E aí galera, começando mais um programa Baderna S.A. E hoje onde estamos, Melk Zidek? Parque 13 de Maio, muito bom aqui. Parque Família, muitos animais. Ou seja, vale muito a pena você conferir. Sim, bem-vindos ao melhor programa de Pernambuco. É verdade, e também assim, falando da natureza, os animais aqui. Olha que clima gostoso, ainda existe natureza aqui no Brasil. E a gente tem que preservar, gente. Cuidado, não jogue lixo na rua, jogue no lixeiro. É isso aí, Melk? Justamente. Vamos falar do programa de hoje, que tem muita novidade. E ontem, ontem não, domingo passado agora, a gente, eu tava lá em Olinda, a gente foi fazer uma matéria lá no Freeporto. Encontramos quem? Mel, Mel... Froncoviac, é isso? Ela fez aquela novela Rebeldes na Record, e também é cantora da banda Rebeldes aqui no Brasil. E também ganhou em 2012 o concurso Miss Bumbum, olha aí. Verdade. E ela também me deu esse livro dela, que foi lançado. Foi escritora, né? É escritora, fez esse livro lá no Freeporto, em Olinda, que é interessante falar. Né, gente? Cultura, né? Freeporto vão sempre quando acontecer essas feiras. Foram calculadas aí mais de 110 mil pessoas nessa feira, lá de Olinda. Foi vendido mais de 30 mil livros, Melk. O que é sabendo é que não teve nenhum tipo de ocorrência policial. Zero de ocorrência policial, e mais um seguinte, a Prefeitura de Olinda monitorizou a parte financeira e deu um movimento de mais de 22 milhões de reais pra Olinda aí, pra Recife, né? O município de Olinda, isso é muito bom. É verdade, isso é muito importante. Muito legal. Então vamos falar do nosso programa, ela aqui mandou um livro pra Uba Dernas S.A., tá aqui autografado. E deixou todo mundo assim, curioso, por quê? Ela foi Miss Bumbum 2012 e é uma intelectual, porque ela escreveu um livro, ó. Tá aqui, ó, ao pessoal do Badernas S.A. E daqui a pouquinho vocês vão ver a matéria completa com ela. Então vamos lá dar início ao programa, com um quadro que ninguém gosta, né? Ninguém gosta, aquele cara falando, dando a previsão do tempo, deputado Rititica. Curte aí, eu adoro, viu? Ah, vestado! Você tá vivendo desse aí, escondido, vestado! Olha, eu vou falar de alguns lugares que você conhece. Deixa eu pegar aqui com o pessoal da produção, mas o pessoal me dá esse negócio aí, vestado. Poxa, vestado! Vou começar falando. Deixa eu ver se eu não vê aqui, que é da China. Esse lugar mais baixo, essa região, onde você tá vendo, vestado? A mulher, testa de cortar o cabelo, que tinha 3 metros de largura, de tamanho. Depois de 16 anos, vestado. Por que ela fez isso, vestado? Eu sei lá. Tá aqui na pausa, mandando perguntar isso. O que é que eu tenho a ver com a vida dela? Ah, vestado! Vamos lá do lugar. Vai agora. Tá Venezuela. Na Venezuela, essa região aqui. Ah, vestado! Sabe o que tá acontecendo? Já é a sétima vez que a Miss Universo ganha. Né, na Venezuela? O que é que tá acontecendo com as mulheres brasileiras? Vocês não estão se cuidando, não, vestado? Vocês não estão bonitas, não? Só elas que vão ganhar de novo? Ah, vestado! Vamos voltar. Ah, vestado! Vamos fazer agora do lugar do Everest. Everest é essa região mais alta que você tá vendo. Tá vendo aqui, vestado? O cachorro Totó. Ele foi o primeiro cachorro a chegar lá no topo do Everest. Palmas pra ele. Mais palmas um pouquinho, mais palmas para o Totó. Totó, o cachorro, ele é um herói, vestado. E agora falando do lado de cá. É do lado de cá, pro lado de cá mesmo. De cá. Aqui? Aqui, vestado? Esse lado aqui? Ah, aqui é o Brasil, vestado. O que acontece com o Brasil? O que é que acontece, hein? Como sempre, acaba tudo na safadeja. Caralho, a malha andragem. É isso aí. Eu quero escutar essa música agora. O povo daqui gosta de cantar. Tem religião, gosta de rezar. Tem cristianismo, tem candomblé. Tem muita cachaça e muita mulher. Tem Luiz Gonzaga, rei do baião. Tem ao seu valença a anunciação. E em Olinda o carnaval. É o melhor do mundo, é sensacional. É, recita é isso aí, bicho. Muita alegria, muita música, muito sol, muita praia. Meu irmão, muito legal. Como sempre, né? O deputado Rititica. É verdade. Dando a previsão de uma forma única e singular. É verdade, é peculiar. Essa forma que ele fala dos países, dos lugares, né? O que está acontecendo, a previsão do tempo, que eu nunca entendi nada, mas tudo bem. Não tem igual, encanto nenhum. Então agora queremos agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Pixel 10, a agência digital e a Mega Transfer, que tem nos apoiado aí em nosso projeto. Muito obrigado. Solta um aí. Solta o da Mega Transfer. Mega Transfer. Quer fazer camisas personalizadas? Bonés? Canecas? Aqui é o lugar onde transformamos a sua ideia em realidade. Um bom atendimento. Um ambiente climatizado. Com um amplo estacionamento. Aceitamos todos os cartões. Fica situado na Antônio Falcão, número 1113, Ibiribeira. Fone para contato, 3334-9571 ou 3334-9572. Mega Transfer. Tecnologia e inovação. Pois é, voltamos e agora vamos para aquela matéria maravilhosa que o repórter Baderna faz para confundir as pessoas. Sim, falando em confuso, eu quero saber qual foi o tema dessa matéria, meu. Boa madeira, então. Ele perguntou quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? E ficou acirrado a disputa. E o que é que deu isso aí? Cara, confere aí. Vamos lá. Mais uma vez aqui e hoje vou falar sobre o belo. Calma, não é aquele pagodeiro que é feio pra caramba, não. Quero falar sobre o belo, digo a beleza, porque dizem que a beleza e a feiura está nos olhos de quem vê. A pergunta é... Quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Rafael, quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Flávio Caçarrato, pela aquela pintura amarelinha, né, e a tensão das gatinhas, pelo face que eu vejo, o Caçarrato está na frente, viu? Porque você é apaixonado por Caçarrato. Eu sou o Caçarrato também. Eu sou o Gabiruzinho. Rapaz, o Carlinhos Bala, ele é mais perfil, né? Agora o Caçarrato é feio pra caramba, viu? Pense num cabinha feio. É horrível aquele cara, vai. É principalmente água oxigenada de 20 volumes que ele usa, associado com formol. Aí é que o negócio piora. Carlinhos Bala. Por quê? Por causa do cabelo dele, é porque eu quero vir. Quer dizer que tu tá afim de Carlinhos Bala? Não. Não, não, tô não, tô não. Nenhum dos dois. Sério? Com certeza. Nem a beleza interior conta? Não. Carlinhos Bala ou Caçarrato? Cristiano Ronaldo. Olha, mas não vale, né? Flávio Caçarrato ou Carlinhos Bala? Caçarrato, Caçarrato. Tu pegaria ele? Não. Não, não, não. Ele é menos feio, né? É menos feio. Franciele. Quem é mais bonito? Carlinhos Bala ou Caçarrato? Caçarrato. Sério? Sério. Por quê? É o menos feio no caso, né? Tu pegaria ele? Não. Manda um recado pra ele, ele vai te assistir depois. Pra ele se arrumar melhor, mas ele é muito legal. Bonito ou não, né? É legal, ele é simpático. E dentro, né? É, por dentro. Obrigado. Mas ele é legal. Carlinhos Bala. Sério, mano? É. Qual foi a beleza que você conseguiu enxergar nele? Futebol. Mais aparência? Os dois é feio. Pegaria qual dos dois? Nenhum dos dois. Aqui no centro do Recife encontramos alguém, meu amigo. Quem é mais bonito? Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Rapaz, CR7 é mais feio do que Carlinhos Bala. É o quê, rapaz? Você é fã do Bala, né? Joga muito. Ajuda muito Santa Cruz. Quem é mais bonito? Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Caçarrato. Eita, é fã dele? Fã dele, é? É fã dele. Vamos um beijo pelo ali. Um beijo, Rato. Rato, com muitas fãs aqui no centro do Recife, estamos caminhando em busca de quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Flávio Caçarrato. É o quê? É isso mesmo. Quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Flávio Caçarrato. Sério? Lindão. É, lindão ele. Pra você ver, Flávio, muita gente gosta de você. Recife adora você, né, Flávio? Quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Nenhum. Sério? Sério. Obrigado, viu? Tá vendo o Bala? Tá vendo o Rato? Muita gente aqui. Meu amigo, quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? É eu. Vamos andar mais, andar mais. Quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Caçarrato. Não acredito. Tô com ele pela simpatia e a desenvoltura nele com a bola no pé. Ou seja, Flávio, você tem a beleza interior, né? Também, né? Mas não é principalmente porque o mundo não olha a beleza interior. Mas ele é rico, né? Não, a riqueza não. A riqueza fica pra depois. Agora, ele tem uma humildade muito grande, entendeu? E isso faz valer. E a beleza? A beleza não é belo. Não é belo, não. Não é belo, não. Flávio, tá vendo aí, Flávio? Seguimos por aqui. E a pergunta que não quer calar. Quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Nenhum dos dois. Falou, obrigado. Eu quero saber de pessoas que estão aqui. Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Rapaz, são todos dois feios do mesmo jeito. Obrigado, viu? E a pergunta permanece. Quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Flávio Caçarrato? Carlinhos Bala. Sério? Sério. Caçarrato. É feio, viu? Quem é mais bonito, Carlinhos Bala ou Caçarrato? Caçarrato. Sério? Sério. Pegava ele. Pegava. Eu mando por ela. Um beijo, Caçarrato. Pois é, tá vendo? Ficou difícil, Carlinhos Bala e Flávio Caçarrato. Mas o bom é que as pessoas gostam muito de vocês, porque vocês fizeram e fazem histórias pelo futebol de Pernambuco. Falou, beijos e até a próxima. Fui! É, meu, que eu realmente fico impressionado com a forma que você confunde essa galera. Você poderia perguntar qual é o mais feio, você perguntou qual é o mais bonito, é complicado, né? Mas tudo bem. E eles têm, né? Muitos fãs. É verdade, muita gente gosta. Adoraram Bala e... Carlinhos Bala, Caçarrato, isso é só uma brincadeira do Baderna S.A. Um abraço pra você, hein, velho? Então vamos falar de mais uma coisa agora aqui. Mais um patrocinador, pessoas que nos apoiam, que tá aí nos ajudando com o nosso site Pixel 10. Mostra como é só dessa empresa aí. Pixel 10, agência digital. Trabalhamos com cópias em cadenação, apostilas, cartões de visita e muito mais. Fica situada na rua Guilherme Pinto, número 65, ao lado da Faculdade Maurício de Nassau, nas Graças. Fone pra contato, 3204-5999. Pixel 10, a sua agência digital. É, gente, vocês viram aí o Pixel 10 nos apoiando. E agora vamos falar de um quadro que é interessante, né, é uma figura que responde todas as perguntas que você tiver dúvida. Todas. Pergunte, todas. O que você quiser saber, você pergunta pra ele. Perguntas para o deputado Rititica. E aí, galera, sou eu, Júlio Madeira do Baderna S.A. Vim aqui na Boa Vista para fazer aquele quadro que é Perguntas para o Deputado Rititica. Se você tem alguma dúvida de qualquer gênero, pode perguntar pra ele que ele vai te responder. Então vamos lá que eu vou perguntar. Vou perguntar pra primeira pessoa. E aí, galera, estou aqui com o Marcelo, que mora aqui na Boa Vista. Ele quer fazer uma pergunta pra você, deputado. Deputado, onde é que fica a Chexenha? Oh, menino lindo. Que pergunta você me fez agora? Onde fica a Chexenha? Mas eu estou vendo que você não tem muita experiência, mestadão. Ó, mestadão. É muito fácil, mas você é de menor. Você não pode estar fazendo essas coisas ainda não, mas... Um dia você vai descobrir onde é que fica a Chexenha. Ó, mestadão. Paulo. Meu nome é Rodrigo, moro em Casa Amarela. Deputado, o que o senhor acha da prisão de Genuíno e de Seu? Bom, mestadão. Eu acho o seguinte. A prisão, o que é que eu acho da prisão de de Seu? De Genuíno? Vou dizer pra você. Eu acho que a prisão deles é muito confortável. É uma prisão de primeiro mundo, onde tem televisão, celiadeira. Tem tudo o que eles querem. É muito boa. Próxima pergunta. Posso falar? Paulo. Meu nome é Paulo. O seu nome não é Fernando? Paulo. Ah, o seu nome é Paulo? É. O senhor mora onde? Moro... São Grande. Qual a pergunta que o senhor quer fazer pro deputado Rititica? É... Meu nome é Valdejo, moro em Recife. E eu queria saber o que é escargo. Ah, menino lindo, menino lindo. Essa pergunta é muito fácil, escargo. É uma comida sótica. Gente que tem dinheiro, gente que tem dinheiro como eu. Às vezes... Mas também a gente se encaixa muito bem numa frase. Quando a gente tá em casa... A menina diz... O que é que tá acontecendo? Que eu tô sentindo um cheiro diferente. Aí a pessoa olha pra outra e diz... Eles cargou. Avestado. Outra pergunta. Meu nome é Flávia, moro em Marcos Freires. Deputado. Na metodologia grega. Quem foi o Olimpo? Ô, menina, menina. Como você fez uma pergunta dessa? Uma pergunta que você já responde pelo próprio nome. Ô, Olimpo. Olimpo é o deus da limpeza. Porque se fosse da sujeira, ia ser o sujo. Fosse uma pergunta. É, gente, depois de conversar com várias pessoas, muitas pessoas curiosas e querendo saber fazer perguntas pro deputado, você aí, deputado Lutitica, respondeu essas perguntas. Muito obrigado. Mais uma matéria. Valeu. Tá vendo aí, né? Mais uma vez, o deputado respondeu a tudo e a todos. E como sempre, de uma forma bem natural e espontânea, porque ele é muito inteligente. É verdade. E agora não pode parar. Isso aqui não vai parar. Tem muita novidade ainda no programa. E agora vamos falar de algo que é interessante, que é o... Pavarote. Mais um louco, no meio da rua. Conte da Boa Vista. Muita loucura. Eu participei dessa filmagem, achei interessantíssima. Eu não quero perder isso aí. Chama a vinheta aí. Estou muito emocionado. Eu gostei de fazer o show de Conte da Boa Vista. E onde as pessoas se encontram. Meus fãs estão aqui no Recife. De eu querer mostrar a minha arte para todo mundo. E agora eu quero cantar uma música para você. Para você que está dormindo no ontem. Pois, peixe amor para ti. Você que é linda mais que demais. Você que é linda sim. Essa canção é só para dizer que sim. Te amo, linda. Lá vai ele com a cabeça enfeitada. Sem saber que a sua amada lhe traiu com outro alguém. Te amo, Mãe Tchó. Mãe Tchó. Mãe Tchó, linda. Negra do cabelo duro. Que não gosta de peixinha. Quando passa na boca do túnel. O vovô começa a gritar. Pega ela aí. Pega ela aí, linda. Para que? Para passar o batom. Que cor de violeta. Linda. Linda. Lá vai ele. A cabeça enfeitada. Sem saber que a sua amada lhe traiu com outro alguém. Ser-te é muito linda. De eu querer conhecer-te. E falar para ter. Que meu coração é teu. Fala comigo um pouquinho. Um pouquinho. Eu falei. Você é muito linda. Sabão, cacá. Sabão, cacá. Não deixe os cabelos enrolar. Sabrão, cacá. Sabão, cacá. Não deixe o cabelo do saco em pé. Sabão, cri-cri. Sabão, cri-cri. Não deixe os cabelos do saco cacá. Sabão, cacá. Sabão, cacá. Sabão, cacá. Confesso a você que eu adoro esse quadro. Meu, que parabéns. Eu acho que isso é uma característica. É uma coisa peculiar do ator. Que é fazer loucuras. E eu acho interessantíssimo esse quadro. Que é o Pavarotti. E realmente é impressionante. Muito louco. Todo mundo gosta. Todo mundo. Eu acho que... Carola Boa Vista. Gosto, gosto muito de ver isso aí. E agora vamos para... Não, agora Papo Baderna. Com quem? Carla Carola. Carlinha, beijo para você. Muito gentil para você. Para sua tia, né? Que é sua produtora. Para o seu pai. Para todo mundo que te acompanha. E foi muito bom falar com você. Você é muito simpática. É verdade. E o Baderna S.A. Ele adora, hein? Então vamos agora com o Papo Baderna com Carla Carola. Vamos lá. Com a mesma moeda te paguei feliz. Hoje olha a sua testa. Veja o que eu me fiz. Seus amigos vão rir. Vão falar de você. Começando o melhor programa de Pernambuco. E hoje temos a honra, o privilégio de ter a cantora. Vê só que privilégio. Pernambuco, mais linda, mais gata. Ou seja, a grande intelectual Carla Carola. Aê! A grande intelectual. Muito obrigada. Verdade. Carla, bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Fala sério, vai. Fala sério, vai. É lógico. Carla, quando eu fui estudar a tua biografia, né? Eu fiquei realmente abismado. Porque a gente tem apenas 22 anos. Isso. É poligrota. Como é que é falar inglês, espanhol e alemão? Eu me formei em turismo tem três anos. Aí com turismo você sabe, Pernambuco vive de cultura, vive de turismo. Então eu resolvi me formar em turismo. E quando eu me formei, turismo tem essa necessidade de você aprender vários idiomas. Então primeiro aprendi inglês, depois passei um tempo na Argentina e aprendi espanhol e também aprendi um pouco de alemão. Aí já dá para desenrolar um pouco, né? Gente, apesar da pouca idade, não estranhe, porque esta menina aqui, ela é muito inteligente. Estudou música durante sete anos, mas não foi qualquer tipo de música, né? Fala um pouquinho para a gente aí. Eu estudei sete anos no Conservatório Pernambucano de Música. Fiz canto erudito. É isso aí. Cantora erudita. Eu fiquei curioso porque muita gente não conhece a boa música. Porque você estudou a boa música, né? Música clássica. Isso, passei sete anos estudando, me dedicando exclusivamente ao canto erudito. Eu comecei a estudar canto erudito muito nova, com 15 anos. Não é que seja difícil. Não mente. É um pouco complicado. É, mas é muita técnica. É muita coisa. Você vai estudar canto erudito, você... É um outro mundo, né? Eu, quando eu entrei e comecei a estudar canto erudito, eu não gostava. Eu não conhecia. Eu vi aquelas pessoas, meu Deus do céu, o pessoal gritando ali. O que é isso? Eu achava um grito. Mas não, é... Você acaba se apaixonando. É lindo. É verdade. A paixão contagia. Contagia. E por falar em paixão, é possível. Você dá uma palhinha de qualquer canção. Fique à vontade, por favor. Tá, ok. Vamos lá. Que coisa linda, Carla. Que voz linda, viu? Obrigada. Essa música quer dizer o quê? Você lembra? Lembro, lembro. É uma música que ele escreveu para a mulher que, infelizmente, essa mulher faleceu. Então, ele está tentando fazer com que ela acorde. Então, ele faz vários barulhos. Pinfani, timpani, tchambali. Esvelhate minha nineta. Esvelhate minha nineta. Acorde minha nineta. Agora, eu fico pensando. O que levou alguém como você, além de linda e muito inteligente, que estudou sete anos de música, né? De repente, ela foi cantar a cheia e brega. Como foi essa coisa na tua vida? Foi. Mas eu sentia muito a necessidade de você ter uma interação com o público. Interação com o público. Quando você está cantando no Teatro Santa Isabel, por exemplo, está cantando ópera lá, você não tem essa interação com o público. O público está vendo você. Está vendo você cantando. Está entendendo a música. Está se emocionando. Mas não tem aquela interação. Não dá para você chegar. E aí, galera? Vamos agora é com vocês. Aí, não tem como fazer isso. Então, antes de eu ser demitido e perder meu emprego nas óperas, eu resolvi, olha, vou tentar uma coisa nova. E isso eu encontrei. Isso eu encontrei na música popular. Esse, esse... Essa troca de energia, né? Essa troca de energia com o público. Isso eu achei no canto popular. Se eu tivesse um Hilux, você quer dizer o quê, hein? Eu ia. Eu ia atrás de você. Mas eu gostei da ideia, né? É, isso mesmo. Por que Hilux, hein? Eu sempre gostei muito da Hilux. Sempre gostei muito da Hilux. Eu sempre achei um carro muito massa. E assim... E dizem que mulher não tem bom gosto, meu querido. Mulher sabe o que é bom, sim. E assim, sempre tinha carro para... Tinha música para Doblô. Tinha música para Camaro. Tinha música para tudo quanto é carro. Fiorino. Fiorino. A do Fusca também. A do Fusca também. E a da Paraty que eu vou fazer. A da Paraty. Da minha Paraty. Adoro. Então tinha música para tudo quanto era carro. E não tinha música para Hilux. Então eu ficava... Meu Deus do céu, como assim? Tem um carro tão top assim, meu Deus do céu, e não tem uma música para ele. Até que... Isso daí é... Vou até contar a história para você de verdade. Conta, conta tudo. Bebe mais. Fica à vontade, viu? Eu vou compre de mais uma cerveja. Abre o coração. Essa música foi uma decepção amorosa que eu tive, mesmo. Uma decepção amorosa. Eu não acredito que Carla Carola... Leveu o pé na bunda. Essa mulher linda levou o pé na bunda. Leveu o pé na bunda, assim, ó. Estou voando até agora. Coitado. Azal dele, né? Azal dele. Ele perdeu. Eu acho que é bom, viu? Diga amém. Amém. Então, amém, amém, amém. Então, assim, foi uma decepção amorosa, realmente. E isso eu lembrava que ele falava muito de Hilux. Ah, eu vou comprar uma Hilux, eu vou comprar uma Hilux. Isso ficou na minha cabeça, né? Aí, de repente, quando eu levei o pé na bunda, eu falei, poxa, se eu tivesse uma Hilux, você vinha atrás de mim, né? Não, aí eu... Foi isso que eu tenho feito. O que é que você vê de futuro? O que é que você pensa? Poxa, o próximo passo é gravar um CD assim, gravar em outro estado, vai aos poucos planejando o futuro artístico. É, meu futuro artístico, bom, eu estou me trabalhando muito pesado. Acho que todo dia, toda a minha equipe, toda a produção sempre está trabalhando muito comigo, meus músicos, a minha banda, todo mundo empenhado, meu balé, todo mundo empenhado para sempre fazer um trabalho bem feito, sempre fazer um trabalho bom. E estamos aqui em Recife, estamos já expandindo já para Paraíba, já para os outros estados, para Alagoas, já para os outros estados aqui e, como você sabe, sertanejo é um ritmo que tem a porta aberta nacional. Então, assim, a gente está trabalhando para chegar em um âmbito nacional, para a gente conseguir chegar, atingir um objetivo nacional e, quem sabe, sair do Brasil um dia. A gente está trabalhando para isso. Eu acredito que se você não sonhar, se você não tiver aquilo como meta, você não consegue nunca chegar. Então, sonhe alto, sim. Acho que isso é um conselho para todo mundo. Você que tem um objetivo, tem um sonho, é para você sonhar alto, sim, independente do que as pessoas falem para você, independente de quem não acredita e não, você tem que ter esse sonho, você tem que correr atrás desse sonho. Pensando alto mesmo, acho que lá em cima é um lugar que nem todos conseguem chegar, porque nem todos acreditam. Então, independente do que qualquer um fale para você na sua vida pessoal, de tudo, você tem que correr atrás do seu sonho, sim. Independente de onde é, qual seja o seu sonho, você tem que correr atrás. Pedindo, claro, né Marquinhos, para a Carla Carola, né, dar uma palhinha para deixar os fãs apaixonados e querendo que ela fique solteira. Fica à vontade, canta o que você quiser. Vamos cantar aqui com a mesma moeda para vocês. Com a mesma moeda te paguei infeliz, hoje olha a sua testa, veja o que eu lhe fiz. Seus amigos vão rir, vão falar de você, aí você vai saber o que eu aprontei por aí. Outro me beijou, me abraçou, até minha alma estremeceu. Que delícia, ui gente, me arrepiei, viu, obrigado querida. Obrigada, meu, prazer, enorme. Baderna Nesse A, beijo da semana que vem pessoal. Com a mesma moeda te paguei infeliz, hoje olha a sua testa, veja o que eu lhe fiz. Seus amigos vão rir, vão falar de você, aí você vai saber o que eu aprontei por aí. É realmente a simpatia, a simpatia de Carla Carola, muito obrigado por participar do Papo Badernais. Foi muito gostoso, muito legal fazer com você esse papo gostoso. Você é muito simpática, o pessoal com certeza gostou de ver esse papo com você aí. E agora, vai falar de quem agora? Da matéria que foi num domingo no Freeporto, com ela, da novela do Rebeldes da Record, Mel Francoviac. É isso aí, vamos mostrar a matéria dela agora, depois a gente comenta, né? Vamos mostrar. Solta o 20. Ah, mas tá, eu estou aqui agora, minha linda, o pessoal muito louco, o pessoal muito doido, o pessoal que gosta de estudar e ler, a mensagem, mostra essa galera aqui, a mensagem. Não vou mudar, por você nem por ninguém, não importa, se amor me odeia, oh, oh, oh. Oh, bestado, eu estou aqui na linda e eu pensei o quê? Fui na Freeporto, comecei a ler e a escrever e perguntar às criancinhas o que é que ela acha dessa feira, que é importante, é muita cultura. Quando eu chego aqui, o que eu vejo? Oh, bestado, oh, bestado, é mel, bestado. Daquela novela Rebeldes, a que ganhou 2012 a Miss Bumbu e a cantora também, eu vou perguntar a ela algumas coisas, será que ela vai lhe receber, oh, bestado, oh. Vai dar na DCA, mais um desafio, oh, bestado. Nosso jogo não tem regras nem de luz, você não sabe quantos planos eu já fiz, tudo que eu tinha pra perder eu já perdi, o seu exército invadindo o meu país. Oh, bestado, eu estou aqui no Freeporto, aqui em Olinda e estou com mel, oh, bestado. Então, eu estava olhando sobre você aqui, a bestado, já que eu aprendi a ler hoje. Tudo bem, meu, deixa eu só te ajudar aqui um pouquinho, rapidinho, assim, oh, bestado, é porque eu comecei a ler hoje. Não tem problema, a gente te ajuda, estamos aqui pra isso. A bestado, eu ia lhe perguntar, como é seu nome mesmo? Mel. E o outro nome, que é muito complicado? Fronkoviak. E o seu, como é que mesmo? Rititika. Rititika, a gente está irmão aí, né, na dificuldade. É verdade. E aí, meu bem, o que você está achando aí dessa Freeporto? Ficou muito mais bonito agora que eu encontrei você. A bestado, você que é cantora, atriz, já fez a Minhas Bubum em 2012. Dizem por aí, né, dizem por aí. Sobe, o passarinho azul passou aqui, me encontrou a verdade. É bom que você, lê você não sabe, mas todo o resto você sabe, né? A bestado. Que maravilha, não é? Mas, vamos aprender a ler pra gente ler meu livro aí e todos os outros? Vou aprender a colher, eu vim pra essa feira pra aprender, essa feira de cultura. Um pouco de cultura útil. É verdade, é por isso que eu virei deputado. É o único que eu gostei de fazer. Que bom, vamos lá, vamos autografar? Quero que você autografa. Ah, o pessoal do Badernas S.A. Ah, o pessoal... Badernas S.A. Do Badernas S.A. Você viu que eu estava comendo tapioca? Eu posso botar lá, aquele só pedacinho você comendo tapioca, porque você gosta muito, sai de lá de São Paulo, do Rio, de lá e vem comer tapioca aqui, ó, ali. Já acabou a tapioca, gente. Gostosa? Estava uma delícia, adoro tapioca. Gosto muito mesmo. Fliporto de 2013. Pra toda a galera do Badernas S.A., muito obrigada, viu? O nosso jogo não tem regras nem juiz Você não sabe quantos planos eu já fiz Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi O seu exército invadindo o meu país Tu faz que não tá chorando, quando tu faz uma pergunta tu começa a chorar, beleza? Vai, limpa os olhos, limpa os olhos. Vai, vai. Segura o livro dela, segura o livro dela. Vai filmar agora, vê se eu falei. Tudo bom? Tudo. Tudo. A Bessara, você tá aqui nesta feira? Você gosta de estar aqui? Gosto. Você tá emocionada por quê? Mais porque a minha é perfeita, a minha é perfeita. A minha é minha vida, ela é meu tudo. Meu ar, meu respiro, ela é tudo. Tudo. Você é uma boa atriz, sabia? Eu não tô ensinando não, meu filho, eu amo essa mulher. A Bessara, agora manda um beijo e um recado pra ela. Um beijo, meu, eu te amo. Recife te ama, volta em breve. Amanhã. Amanhã a gente vai, mas depois, né? Eu não sei, é? É. Você vai também? Vou, óbvio. Então também vai? Lógico. Pra onde a gente vai? No Rio Mar. O tio vai? Óbvio. Tu vai também? Vou. Pode. Amanhã. Pra onde? Rio Mar. Aí a gente vai também. Pra onde eu? Pro Rio Mar, tem horas e meia. Ah, Bessara, pra onde? Minha cultura. Você vai também? Vou. Você? Vou. Bessara, vou dar um beijo pro pessoal que tá assistindo aí. Beijo. Valeu, Bessara. Que matéria maravilhosa. Inclusive, eu fiquei curioso pra saber o que o deputado Rititica foi fazer em uma feira de livros. É, não me pergunte porque essa foi uma pauta que jogaram pro deputado, né? Numa feira de livros. Ele não sabe nem ler direito e foi uma confusão. Você viu aí que ele botou o livro de cabeça pra baixo. Terrível, terrível. Mas foi legal, eu gostei de participar. Mel, muito linda, muito simpática. Gostei. Mel, beijo pra você, parabéns, sucesso. Você é uma menina muito linda e que tem muita coisa pela frente que vai vir pra você. Cheio de fãs em Pernambuco, né? Com certeza. As meninas tudo chorando, o pessoal tudo chorando, todos os adolescentes, né? Porque realmente amam. Porque é bom ter fãs, não é verdade? Que você tem fãs é porque você é uma pessoa agradável. Então, beijo pra você. Obrigado por nos receber do Badernaz S.A.I. Obrigado pela moral que você deu a gente. Ao pessoal da produção que nos recebeu muito bem, meu. É verdade. Que eu fui fazer a sua matéria. O pessoal recebeu muito beijo. Parabéns pra toda a produção de vocês. Valeu. Pois é. Então, ficamos por aqui. O programa foi muito bom. Lembrando que você é sempre o nosso melhor convidado. E não esqueça de nos seguir no Twitter, Facebook, Instagram. E fique à vontade para sempre sugerir matérias e pautas. É verdade. O que a gente... Agora, eu queria só dar um recado, Mel, aqui. Pra você que tá nos assistindo, quer fazer seu casamento, a parte de recepção, com Badernaz S.A., brincando na sua recepção, formatura, tem aquela aula da saudade. O que você quiser fazer com o Badernaz S.A., entre em contato com a nossa produção. Esse telefone que tá aqui, ó. Você pode entrar em contato e fazer a sua festa. Fecha o final de ano. É, fecha o final de ano com fraternização. Personagens temos. Standard Comedy. Ou seja, Badernaz S.A. é uma família completa. Valeu, galerinha. Então, qualquer coisa, liga aí. Valeu. Beijo. Música Música E aí E aí